O plenário do Senado aprovou no meio do mês projeto que cria o Estatuto Geral das Guardas Municipais. De acordo com o projeto, as guardas municipais terão poder de polícia. O projeto prevê também o poder de polícia, o que nós já estamos adequando desde o ano passado com a criação da Romul, com a criação da Guarda Civil Ambiental. A Guarda Civil Municipal passou a atuar como uma segurança preventiva, uma segurança comunitária, conforme determina o projeto e não mais o guarda funcionando apenas como um porteiro ou um vigia de prédios municipais. Praticamente a gente já está fazendo trabalho de polícia, a gente já tem algumas ações com a Força Militar e Civil e praticamente só está vindo só para somar o que a gente já faz. Esse estatuto vem só a engrandecer uma luta que as guardas municipais de todo o Brasil já vêm lutando, isso já faz muito tempo, e isso vem só a engrandecer a nossa atividade, o nosso trabalho, nos dando o respaldo, aquilo que a gente já vem buscando. Outra competência é encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime. A Guarda Civil, no exercício de suas funções, em situação de flagrante delito, vai sim atuar como uma força policial de forma subsidiária. O projeto, que tramitava em regime de urgência, será encaminhado à sanção presidencial.